Também ontem o Ministério da Saúde fez uma entrevista coletiva explicando como funciona a distribuição de vacinas pelo país e defendeu que nenhum Estado está sendo beneficiado nas entregas. Não há que se falar que o Estado foi prejudicado em detrimento de outro, se mandou menos dose para um ou se mandou menos dose para outro. Não, ele é sempre feito com uma lógica, uma metodologia clara e transparente, pactuada por todas as entidades da federação. O que é importante também, que fique bem claro, é que um dos princípios basilares do SUS chama-se equidade. É isso que a gente sempre tenta conseguir e não seria diferente em relação a essas pautas de distribuição, a distribuição de vacina para a população brasileira.